Concurso PEMERG, Rodrigo Marcelo aqui, edital publicado? Claro que não. Essa foi uma informação que saiu aí de um deputado que publicou nas redes sociais, deixando todo mundo aí agitado por essa informação, por essa postagem, causando muito alvoroço aí nas redes sociais. Eu recebi um post desse, mas ele foi após um tempo removido. E tá assim, um post é PEMERG, 2 mil vagas, confirmado. Cargo escolaridade nível médio, remuneração 4.942. Pessoal, nível médio no Rio de Janeiro, sem experiência, você tira mais de 4 mil, considera-se rico, beleza? Se você conseguir encontrar uma oportunidade como essa aí, sem CPs, me avise. Então foi assim, o documento foi publicado nesta terça-feira, dia 28 de junho de 2022. E contempla 2 mil vagas para o cargo de soldado com remuneração de 4 mil, 4 mil 942. A polícia militar veio por função primordial, né? A polícia ostensiva e preservação da ordem pública para fins de organização. É uma força auxiliar e reserva do exército. Foi isso que tá escrito. Aí, o inscrito que falou, ah, esse deputado postou, mas apagou depois de um tempo. Bom, pessoal, é assim. Aí você tem que refletir nesse momento, beleza? Poxa, e se o edital fosse publicado nesse momento, será que eu estaria preparado ou preparada? Será que se a prova fosse agora, eu conseguiria desenrolar a prova? Certo? Você tem que fazer vários questionamentos, várias reflexões. Eu sei que com o edital na praça você vai estar com aquele gás, vai estar com aquele entusiasmo até. Mas sim, pessoal, tem que se preparar. Eu tenho falado aqui, ao longo dos anos, que se você quer passar no concurso da polícia militar, você tem que estudar as básicas. Você pode adiantar muitas matérias. Você pode estudar aí, ó, língua portuguesa. Pode estudar todas as matérias do edital anterior. Língua portuguesa, história, geografia do estado de Rio de Janeiro, sociologia, direitos humanos, informática, legislação de trânsito. É a redação, beleza? Já passei tudo aqui pra estudar. Eu tenho recebido muitas mensagens, fico muito feliz por isso. A galera perguntando, poxa, por onde começar? Como é que eu vou estudar pra PMERD? Pessoal, pra você estudar pra PMERD, você tem que, antes de tudo, assistir aos vídeos que eu tenho aqui. Eu tenho. Tem vários vídeos aqui, passo a passo, você que é iniciante, que nunca estudou, tem explicando tudo isso aqui. Ah, Rodrigo, faz de novo, eu faço, não tem problema, eu faço. Mas, assim, vai ficar um vídeo repetitivo e vai ter gente reclamando. Poxa, você falando sempre mesmo, pois, sempre falando a mesma coisa. O que mais tem aqui é vídeo explicando passo a passo como estudar pra PMERD. Você que é iniciante, já é pra estudar pra ontem. É pra ontem já pra estudar. Pra ontem. Não tem desculpa. Se você quer entrar, tem que estudar pra ontem. Pra você que já tá no nível avançado, poxa, Rodrigo, ó, tem uma galera que já tá na vibe de concurso, participando de vários concursos, que é até fora do nicho de segurança pública, mas tem gente que tá fazendo, olha a visão, tem gente que tá estudando pra concurso público, só pra ir pegando experiência com prova, com disciplinas. Ó, Rodrigo, tô fazendo aquela prova ali, só pra eu colocar língua portuguesa em prática, informática em prática, a redação em prática, só isso, só pra eu ir lá escrever, só pra eu administrar o tempo. Olha só a visão dos candidatos. Vai passar, pessoal. Essa galera vai passar. Beleza? E aí você vai ver muita gente entrando. Poxa, o fulano de tal entrou, eu não entrei. Aí você vai ficar falando da vida dos outros, né? Vai ficar falando da vida dos outros. Vai ver lá o nome do fulano lá no diário oficial, né? Ah, ó, nomeado, né? Aí você vai ver, poxa, era pra ter sido eu. Aí você vai ficar reclamando. Então, faça acontecer, beleza? Faça acontecer. Tem limite de idade, o concurso, mas também já falei sobre isso aqui. Então aproveite. Se for, se você tiver no limite da idade aí, que você tem que dar o gás, não tem que dar tudo de si. Tem que dar tudo de si, beleza? Tem que dar tudo de si, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Link na descrição desse vídeo, nos comentários. Vai lá e pega o teu. Compartilha esse vídeo com geral. Cuidado aí com as notícias. Cuidado aí com os boatos. Muito cuidado, tá bom? Antes de tudo, procure se informar. Precure analisar pra não ter estresse, tá bom? Até a próxima. Fui. Fui. Fui.